Nota. A diretoria do Moda Center comunica que, em virtude das discussões geradas em torno de uma possível mudança experimental dos dias de feira, está cancelada a assembleia programada para acontecer no próximo dia 28 de abril. A diretoria ressalta que o tema só foi colocado em pauta atendendo a vários clientes atacadistas que, nas altas temporadas, disputam as compras com os clientes de varejo, gerando uma superlotação no domingo e prejudicando as vendas de um modo geral. Com a feira começando na sexta, atendendo predominantemente o atacado, ficaria o sábado para atendimento ao varejo, visto que esse público, em sua maioria, só pode viajar nos fins de semana. E o domingo se tornaria uma opção para o comerciante que quisesse permanecer no parque. Devido à repercussão gerada, especialmente entre os condôminos, a diretoria observa que há uma necessidade de se debater o assunto por mais tempo, e fazer pesquisas com os comerciantes e, principalmente, com os clientes atacadistas, a fim de que uma eventual mudança venha a ser benéfica para todos os que do Moda Center dependem. Diretoria do Moda Center Diretoria do Moda Center